Oi, Catarina, veio comigo? Oi, Catarina, eu não sei falar. Será que ela não veio comigo? Ela teria medo? Não sei, talvez ela vá. Quer ir com ele? Ela já pensava em um ano nenhum? Ela já. O que a Catarina queria ganhar? Ela ficou com o... Não é? Eu não falo nada. Você ganhou o que? Um carrinho? Um carrinho? Uma boneca? Oi, eu não tenho perto. Ela ficou linda, só pra mim. Peraí, eu ponho ela no bolo. Coitada. A Mel também vai querer ganhar alguma coisa? Olha a Mel. Ela não gostou da Mel. Ela estranhou. Ponte a Mel. Pronto, a Mel pulou lá. Pode deixar ela no meu pé, se quiser. A Mel é coisa melhor que tem. Criança e cachorro recomendo. Ela tirou de novo. Eu adoro, adoro. O que tá aqui? Aqui? Oi. Cadê a fila? Aqui, por exemplo. E o que gostoso ela? Tá bom, né? Ela é verdadeira. Quer tirar uma foto? Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Outra? A gente tirou. A Catarina? Não fez com a Dora, minha madrezinha? Não, ela... Ah, quem fez? A Catarina? Eu tô prendendo o homem. Viver um... Eu não tirei 100 fotos. Pronto. Obrigada. Obrigado, gostoso. Tá, tchau. Joga a beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.